Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Grandia! No último episódio atravessamos o deserto de Zil e viemos para aí na cidade de Zilpadon Onde os manés ficaram brigando aí na frente da estalagem e a cidade é formada por 3 povos Lógico que justamente quem é os inúteis que não fazem nada é os que estão brigando Aí os que fazem mais pela cidade, que são os orelhudos lá, os mogays, eles não brigam com os outros Aí eles foram para a estalagem, comeram e agora decidiram seguir para a cidade de Lehny Então vamos cair fora daqui e seguir para os mogays, são esses baixinhos com os orelhudos Que é igual ao Guido Já comprou um equipamento, que era o que importava, vamos para a savana selvagem Esse aqui eu acho que já não é tão fácil quanto o deserto lá para atravessar Esta é a savana, todos vão até o sul desse lugar para ir às montanhas Brinan A Vila Lane está à frente, bem longe, mas não se preocupe, posso guiar todos vocês agora Passamos um deserto, agora vamos pela savana Galinhas grandes corredoras Se a gente explorar, deve ter as coisas aí para achar, mas... Oh louco, foi rápido! Deve ter itens lá, mas... Vamos seguir no reto Lane fica depois da montanha Brinan Você é acostumado a lugares quentes, Rappi Aqui será bem frio Que? No lugar que esse Rappi aqui não possa atravessar Se ser tão durão, tudo bem, então vamos lá Tudo cheio É uma terra de neve É uma terra de neve É uma terra de neve Graça o Death Breat students Graça o caramba Se 가져co, Dr. Jordan A Vila Eu soubesse Para fazer o Incorporar Jaios blasts! Tchau, tchau. Tchau. Espada para dar para o rap? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Felizmente não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver se atinge a gente. Prepare yourself. This is it. Tchau. 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 Bom, deixa eu ver. Não é ruim, né? Não é ruim, né? No flame! Blow Storm, blow! Ele jogou os outros para cima também, pelo menos não deu dano né? Vou ouvir os outros caindo feito bosta Mas é que volta para a área de gelo E aqui volta para a entrada? Então ali na área de gelo deve ter alguma saída que eu errei Caramba bicho chato Vamos ver, eu acabei de recuperar, não vou ficar com vocês tachando não Preparam-se, isso é só Boa Ok, nós ganhamos! Diferente dos outros jogos que o O último boss tem um HP gigantesco e tudo mais Esse aqui eu acho que ele tem 9.999 Acho que menor que isso só o lado persona deve ter... Ah, aqui ó... Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora desgraçado Acho que menor que isso só o lado persona aqui E aí O HP do último boss acho que não era grande coisa não Acho que não era grande coisa não Puxa, desgraçado Vai lá Fina A Fina é muito lenta Então vai Josh Preparam-se, isso é só Brio A fina Ovo A fina A fina A fina A fina A fina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, nós ganhamos! Ah, vai pular na mãe Hum, espada de fogo? Mas assim vai dar pro rap Ah, pô, pensei que isso aqui abrir caminho pra gente Não, mas que bicho chato, cara! Não, mas que bicho chato, cara! Música Isso é uma das boas que não pensam que são o quê. Ah, agora esses macacos bosta aí estão todos pulando. Mas não vai fazer bosta nenhuma. Eu acho que se eles estão pulando feitos retardados, eu acho que é o que eles estão. Eu acho que é o que eles estão pulando. Eu acho que eles estão pulando. Ah... Fica aí, macaco bosta. Como é que eu vim parar desse lado aqui? Eu lembro que... Fica aí, só retardado. Eu tinha vindo por aqui. Eu tenho vindo por aqui. Eu vou fazer um barista aqui. Eu vou fazer um barista aqui. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Prepare-se! Isso é isso! O que é isso? O que é? Ae! Ae! Então é isso ai meu povo, já ta dando tempo ai do nosso episodio, atravessamos a savana, depois o platô Brinnan, então no proximo episodio a gente vai para a vila de Leyne, a vila da Milda, para conseguir a ajuda ai do marido dela, mas isso ai a gente vai deixar ai pro proximo episodio, então até la, tudo de bom e fui!